Música 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 Diz o povo luto pelo que queres ser Quando crescer mas em PS aparece Não podes esquecer do que nos faz mexer Tenho paciência e inteligência para atingir fim Penso na consequência da interferência do poder E assim sigo passo a passo pelo caminho Menos fedido para alcançar sucesso Pelo menos tal tem-se sentido Sendo destemido nunca serei despomovido Terei só que aceitarem representar o que me é Atribuído, terei abrigo, comer Carro e mulher induzido, serei para entrar Neste partido com direito a chofer Não terei preocupações com capital Poderei dar carros, grandes mansões pelo Natal Tal e qual, vida a bossa, sem tosse Nem pobrezas por perto, safo na life Por antes ter sido esperto, tendo em concreto Optado pelo lado mais perto, vendo o incorreto Como meio para sair do deserto Mas vaguei no consumismo, consumindo-me a mim própria Abre atrás de obra, manipulando ali Nunca sóbria, ódio só guardo pelo que faço agora Mas esta hora, já não posso optar para me ir embora Ter ou não ter, eis a questão É fácil ter, mas manter torna tudo uma complicação Devo crescer e arranjar solução Para tudo o que faço, por ser escasso Me fique na mão Ter ou não ter, eis a questão É fácil ter, mas manter torna tudo uma complicação Devo crescer e arranjar solução Para tudo o que faço, por ser escasso Me fique na mão Queres para tentar ter um sonho, que vem de longe Mas na consciência pesa mais que a falsa reza de mões Porque esse sonho é falso, é o que querem que eu seja Desde a igreja à política e não é por inveja É por fins lucrativos, nativos famintos Preditivos aos demidos, com objetivos distintos Uns por a ser bem constituídos a nível social Outros só para se acabar e safarem do poder judicial Admitem-me dar-me poder superficial Irei o ter enquanto nada correr mal Terei tudo fácil tirando a falsa verdade Realidade e dá-la à sociedade É difícil para mim, minha vontade não é esta Aliás, esta faceta que a minha personalidade testa Mas é o que me resta para manter a minha vida Contra a consciência, até tenho conseguida Mas se houver um ponto final na história em que estou inserido Perderei tudo, ganhei e ficarei fodido Fiz para ser o que não quero, o insensível nunca se insere Te vais até me seco, teu sangue, ser feliz é o que eu espero Ter ou não teres a questão É fácil dizer, mas manter torna tudo uma complicação Devo crescer e arranjar a solução Para tudo o que faço, por ser escasso me fique na mão Ter ou não teres a questão É fácil dizer, mas manter torna tudo uma complicação Devo crescer e arranjar a solução Para tudo o que faço, por ser escasso me fique na mão I shall be looking forward To our next I shall be looking forward To our next I shall be looking forward